Música Comunidade Barak e a capital de Lili, continua a Rí, Baraka, Oan e a Estrada Ibon, Liu-Liu e a área Tassi Ibon, rodihalo a atividade e negócio. Maibê, governo e o secretário-estado, toponímia na organização urbana, orientando a autoridade do município de Lili, Atusobu Baraka, Sirene, e a Tempo Badak, também considerando contra a Lei nº 12.0, para a Rí, Rua Ualu, com a higiene na Ordem Pública. Lá que os vendedores, eles permanentes, eles fazem o protocolo, Tassi Ibon, Trotuar, os avanços, os avanços, os avanços. São que a comunidade se tornou a sustentabilidade e a economia para a família, e há horas para poder fazer a vida. Lá, Bile, Bíjano, tudo o que são, o sombrilu é, a Cleo, Lona, a Amrit, a Cleo, o Da, por fato que Tolo, sem recorrer por todos os cintos. E também a gente vai fazer para a sociedade permanente. E assim, a gente pode falar de forma permanente. A gente pode ver com a orientação, claro. Uma, a gente pode fazer a equilíbrio e a valeta, para a gente, para a gente fazer a equilíbrio, para a gente fazer a equilíbrio, para a gente fazer a equilíbrio. Nós temos o decretário-líder de 33, e o trabalho é para a gente. Além disso, a lei higiene no ordem público ainda não tem o barulho. Não tem o controle, o representante do comando Penteelmos, não tem orientação com a autoridade do município dele, mas não tem orientação, não tem orientação, não tem orientação. E o decreto-lei nº 12.0 recintou-lo, o artigo 9.0 recintou-lo com a organização de higiene no limpeza público nº 2.0, a linha F, bando atuar a instalação que constrói uma e a fato em público, mas que o estatuto provisório. Tira observação de amém, para a comunidade de Rari, para a Clio e a área de Tacitolo, Bidau-Lessidere, Bidau-Santana, Meti-Auto e a área branca. Leopoldina de Carvalho, Tomás Soares de Amém.